Oremos. Querido Pai, mais uma vez suplicamos a Tua direção no estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, no coração do ser humano, há uma coisa que chama-se curiosidade. Especialmente quando se trata de datas. Queremos saber tudo. Quando, quando, quando. Vamos falar agora dos sinais da volta de Cristo. O ser humano quer saber quando é que Jesus vai voltar a esta Terra. E ele vive até inventando datas. Há um texto contundente aqui no Evangelho de São Mateus capítulo 24, versículo 36, diz assim. Mas a respeito daquele dia e hora, está falando da volta de Cristo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, se a Bíblia diz que o dia e a hora da volta de Cristo, ninguém sabe, pois ninguém sabe. Agora, Jesus não nos deixou às escuras. Ele nos deu sinais da volta de Cristo. Então, a gente pode saber mais ou menos o tempo em que a volta de Cristo vai acontecer. A época, mas não o dia e a hora. Falando destes sinais, vejam o que diz Mateus 24, versículo 3. No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E então, a partir de aí, o Senhor Jesus apresenta sinais. E ele menciona que nestes dias, ou antes da volta de Cristo, haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos, tsunamis, cataclismos, enfim. Fome, miséria, exploração do homem pelo homem, tragédias, pestilências, flagelos, etc, etc, etc. Quando vemos tudo o que está acontecendo em nossa volta, evidentemente, todos os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo. Agora, neste mesmo capítulo 24, a partir do versículo 32, Jesus diz assim. Quer dizer que, quando analisamos todos estes sinais do capítulo 24 de São Mateus, não podemos fazer outra coisa, senão concluir que estamos nas proximidades da volta de Cristo a esta terra. Mas, pastor, o Senhor vai ter que ainda me convencer um pouquinho melhor de que guerras, terremotos, rumores de guerras, que é o texto que o Senhor leu para nós, significam que Jesus está próximo. Porque, olha, desde que o mundo é mundo, isso acontece. E com a mesma intensidade com o que está acontecendo hoje. Hoje estão acontecendo tragédias terríveis, enormes, mas sempre aconteceram. Bom, eu não diria com a mesma intensidade. Guerras, conflitos sempre existiram. Mas não diria com a mesma intensidade de hoje. Porque se você realmente abre hoje os jornais, não há dia que não se fale de conflito internacional, que não se fale de mortes. Não era assim cem anos atrás. Havia guerras, mas não tanto como hoje. Acontece que esta não é a única, não é o único sinal da vinda de Cristo. É um conglomerado de sinais. É um conjunto de sinais. Por exemplo, se me dizem assim, descreve a Márcia. E eu digo, Márcia tem cabelo curto. Só isso não dá para identificar. Então, só dizer guerras como evidência da volta de Cristo não é suficiente. Mas é um conjunto de coisas. Dentro desse conjunto de coisas que o senhor está falando, eu já estou dando uma olhadinha aqui em Mateus capítulo 24. No versículo 14, o pastor fala assim, E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Estava pensando um pouquinho sobre esse texto. Existem várias religiões do mundo, mas as duas principais, cristianismo e islamismo. O islamismo nem sempre é fundamentalista, mas existem alguns países que eles não permitem pregação de um evangélico, por exemplo, de um cristão. Como é que funciona isso, então? A Bíblia está colocando que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. É literal todo o mundo mesmo? Literal todo o mundo mesmo. Agora, a pergunta é a seguinte. Os estudiosos de crescimento da igreja chamam isso de janela 1040. É um pedaço do mapa mundi, ocupado praticamente pelos países musulmanos, onde dá a impressão que humanamente o evangelho não tem como entrar. Porque há quatro tipos de países musulmanos. Países musulmanos onde se você deixa de ser musulmano, você morre. Países musulmanos onde você pode deixar de ser musulmano, mas se você entrar em uma outra igreja, morre. Países musulmanos onde você pode deixar de ser musulmano, pode entrar em uma outra igreja, mas te criam uma isolação tão grande, te gelam, que você praticamente morre. E países musulmanos onde de alguma maneira o evangelho pode penetrar. Então, como é que o evangelho vai chegar a esses lugares? Temos que entender uma coisa. A pregação final do evangelho vai ser um milagre. E milagres não se explicam. Como um paralítico, 38 anos paralítico, ouviu a voz de Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. Se levantou e andou, não há médico do mundo capaz de explicar. Como um cego, com o toque da mão de Cristo, enxergou, não há oftalmologista do mundo capaz de entender. Como um cadáver, já em estado de putrefação, ressuscitou como Lázaro, ninguém pode entender. Como o evangelho vai ser pregado a esse mundo, onde hoje, humanamente, não tem como penetrar o evangelho, é um milagre. Mas, a pregação do evangelho é um sinal. Porque, nunca como hoje... Olha, eu viajo por tantos países do mundo pregando o evangelho. A facilidade que temos hoje para pregar o evangelho. A televisão, o internet, a página escrita. Enfim, se nós olharmos cem anos para trás, somente cem anos para trás, os pregadores do evangelho tinham dificuldades que hoje nós não temos. Uma coisa é pregar o evangelho. Uma outra coisa é as pessoas, então, se converterem ao cristianismo. A Bíblia está dizendo que é pregar. Na verdade, não significa que todos estarão convertidos ao cristianismo. É isso mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. Se o evangelho pregado por eu, que eu sou um ser humano, por mim, que sou um ser humano, faz maravilhas na vida de muitas pessoas. Imagina o evangelho pregado pelos anjos, o evangelho pregado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não sei. Deus ama o mundo, não apenas a um milhão, a cinco milhões. Deus ama o ser humano em sua plenitude. Tomara que todos aceitem quando o evangelho seja pregado. Mas o senhor diria, pastor, que a pregação do evangelho em todo o mundo, conforme foi lido agora na Bíblia, seria o que está faltando? Porque quando a gente lê Mateus 24, o que falta acontecer disso aqui tudo? Evidentemente, você tem razão. Porque, veja, flagelos temos, enfermidades incuráveis temos, falsos cristos aparecem todos os dias, falsos profetas por todo lado, guerras, rumores de guerras todos os dias, miséria humana, exploração do ser humano pelo ser humano, marginalidade, droga, a moral de cabeça para baixo, tudo isso está aí, em realidade. O senão que está faltando é a pregação final do evangelho ao mundo. Agora, o senhor colocou uma coisa interessante. Essa questão dos falsos profetas, dos falsos cristos, que a gente lê aqui em Mateus 24, tem tanta gente na sua pureza, na sua simplicidade, buscando a verdade, eles podem ser facilmente levados por essas pessoas. Como é que isso vai acontecer? Como é que as pessoas que têm a verdade, de repente, podem apresentá-la para essas pessoas? Veja, aqui em São Mateus, capítulo 7, nós temos uma coisa muito interessante. Capítulo 7. A Bíblia é categórica em dizer que são profetas falsos, disfarçados. Mas a Bíblia nos ensina como identificá-los. Diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Está no versículo 16. Colhem-se por ventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Quer dizer, que quando alguém se levanta dizendo que é um profeta, a gente precisa observar a vida dessa pessoa, quais são os frutos. O trabalho dele constrói, destrói. O trabalho dele ajuda, edifica. Temos que estar atentos a essas coisas. Eu quero insistir um pouco nesse assunto, pastor. Porque Mateus 24, versículo 24, ele é um versículo que me deixa muito intrigado. Que fala assim, Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Então a Bíblia está dizendo que eles realmente vão operar. Pelo que eu estou entendendo, milagres até mesmo, né? Mas que são errados. Se possível, estarão enganando os próprios eleitos. O senhor falou sobre os frutos. Mas existe algum outro tipo de ideia, ideologia, pensamento que esses falsos cristos e profetas estarão dizendo que quando eu ouvir eu devo tomar um pouco de cautela? Porque hoje em dia quase toda esquina tem uma igreja nova surgindo. Aparentemente, é um movimento bonito, não é verdade? Mas aonde que eu devo entrar é aonde que eu não devo entrar. E eu suponho que em todas essas igrejas novas que aparecem em cada esquina, deve haver gente muito sincera, muito linda, muito bonita, indo lá procurando Deus. Agora, tem um texto aqui em São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21, que me impressiona. Diz assim, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta dizer Senhor, Senhor, Jesus, a graça de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Não, 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 não é só isso. Diz nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, já está falando da volta de Cristo, aonde disser-me Senhor, Senhor, porventura, não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Aqui está falando de gente que em nome de Jesus expulsou demônios. Em nome de Jesus fez milagres. Em nome de Jesus profetizou. E não, entanto, o versículo 23 diz, Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Que iniquidade praticaram? Se eles expulsavam demônios. Se eles faziam milagres. Como que estavam fazendo iniquidade? Mas Jesus disse, vocês fizeram iniquidade. Eu não vos conheço. Por quê? Porque falavam Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, mas não faziam a vontade de meu Pai. E onde está a vontade do Pai? Está aqui na palavra de Deus. Por isso, o cristão que realmente é sincero, honesto, tem que não somente crer pelo que ouve, tem que crer pelo que vê. Pastor, como é que a gente poderia entender melhor? Porque o senhor citou bastante Mateus 24, com relação aos sinais da volta de Jesus. Mas nós sabemos que Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, também fala muito sobre a volta de Jesus. Só que com muitos sinais e simbolismos, né? Como é que o senhor aconselharia a gente a estudar esse livro para entender os sinais da volta de Jesus em Apocalipse? Tem muita gente que diz assim, Apocalipse é um livro difícil de entender. Inclusive na televisão, eu vejo jornalistas, gente culta, gente inteligente, eles usam a palavra Apocalipse como sinônimo de hecatombe, de cataclismo, do acabou-se. Por exemplo, outro dia disse, olha, eu estava falando com um empresário, olha, minha empresa está passando por seu Apocalipse. O que é que é? Não, estou afundado. Para as pessoas, Apocalipse é o fim do mundo. É a tragédia. Sim, não é assim. Vejam, vou ler Apocalipse, o capítulo 1, versículo 1, para começar o livro de Apocalipse, diz assim, Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Revelação? Não é mistério, é revelação. O livro de Apocalipse é revelação. Mas por que tantas figuras? Ah, porque Deus quer que somente os humildes de coração compreendam. Eu posso trazer aqui uma pessoa iletrada, não tem nem segundo primário completo. E pode te dar uma aula magistral de Apocalipse. Apocalipse, porque com humildade foi e aprendeu da Bíblia. E eu posso te trazer aqui um doutor em física quântica, que não sabe o que significa Apocalipse. Apocalipse, porque não depende do conhecimento humano, depende do conhecimento divino. E Deus se revela aos puros, aos sinceros, aos humildes, aqueles que se despojam de preconceitos e vão à palavra de Deus querendo aprender. Agora, pastor, a gente está falando de uma coisa, assim, aparentemente aterradora, né? O fim do mundo, sinais à volta de Jesus, Jesus vai voltar, e esse mundo, como é que vai ficar? Alguns acreditam que o mundo vai acabar com água, outros acreditam que vai ser um asteroide. Cada um tem a sua explicação. E a Bíblia coloca à volta de Jesus. Quando eu estudo esse assunto, qual deve ser a minha postura? É medo? Jesus está voltando? Porque eu vejo fome, eu vejo guerra, eu vejo terremoto, eu vejo o Evangelho, de uma certa forma, sendo pregado. Então está na hora de ter medo. É esse o sentimento que eu devo ter? Veja, hoje está de moda falar em aquecimento global. Sim. E efetivamente o mundo está em problemas. Estamos destruindo o planeta. Vai chegar o momento em que as águas estão contaminadas, vamos beber o quê? O clima está louco. E os estudos indicam que isso é para logo, né? Sim, o clima está louco. E a Bíblia diz que tudo isso é evidência de que a volta de Cristo está próxima. Se Cristo não voltar, nós vamos nos matar a nós mesmos, sozinhos. Mas Deus não vai permitir isso. Antes de que nós destruamos a terra completamente, a volta de Cristo vai colocar um ponto final à história do pecado neste mundo. Agora, medo por quê? Se Jesus é meu companheiro hoje, meu amigo, meu salvador, eu não posso vê-lo, não posso tocá-lo, mas eu me levanto e converso com ele todos os dias, converso pela fé. Olha, eu quero que chegue o dia em que eu possa abraçar o meu Senhor Jesus, em que eu possa conversar cara a cara, como estou falando com vocês. Então, para mim, a volta de Cristo não é o fim das coisas, é o começo da verdadeira vida. Porque hoje vivemos com dor, temos que ver nossos filhos devorados pela morte, câncer, enfermidade, miséria, tragédia. Mas quando Cristo voltar, tudo isso acaba. Entrando na parte final da mensagem de hoje, eu quero me dirigir aos que estão olhando aí para a mesa de estudo aqui, para te dizer uma coisa, você acha que vale a pena continuar vivendo num mundo como este que nós estamos vivendo? Neste momento, aqui a gente está estudando a palavra de Deus, mas você é sentado aí, qual é o drama que você está vivendo? Um ser que você ama, um filho de três anos, com leucemia, condenado à morte, você não pode fazer nada para curá-lo. A ciência humana não pode fazer nada para resolver o problema dessa criança. Você acha que vale a pena continuar vivendo neste mundo? De repente você é abandonado pelo marido, abandonado pelo marido. De repente você é vendo um filho consumindo-se nas drogas, sem saber o que fazer para resgatá-lo. Vale a pena continuar vivendo neste mundo rejeitado, onde há oportunidade para todos, menos para você. A solidão destrói você. Ser condenado por um câncer. Prisioneiro, talvez, numa cela aí, porque você viveu uma conduta errada. Eu te digo uma coisa, quando a gente vê na Bíblia os sinais da volta de Cristo, a gente entende que está chegando o grande momento do encontro com o Pai. Cristo está voltando. E quando Ele voltar, querido, tudo vai chegar ao fim. Essa dor, essa tristeza, essa angústia. Chegou a hora de levantar os braços aos céus e dizer, Jesus, obrigado pela Tua promessa. Portanto, não desespere. Fique feliz, porque o fim das dores está chegando. Deus te abençoe. Amém. 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 O que é isso?